O NETRO O NETRO Vamos nessa! Vamos nessa! Quem é o forasteiro? De onde que surgiu essa peça? Dá um susto nele, Guto. Esse cara não aguenta nem o susto. Sabia que você é muito bonitinha? Gostei não, cara. Esse negócio vai dar ruim. É, o Guto já é esquentado. Vou te mostrar como é que se dá as boas-venas por aqui, cara. Vamos lá. Vamos lá, galera. Esse cara é louco, Daniel. Vamos nessa. Oi, Bianca. De onde importou essa gracinha? Meu pai ganhou. Ele vai rifar, viu? Aproveitem, comprem toda a casela. Porque assim a gente fica livre. Vocês aí, o que vocês estão esperando para dar um fora, hein? Olha que eu furo esses quatro pneus, hein? Precisa tratar assim as amigas da minha irmã? Avisa para as amigas da sua irmã que eu sou muito violento. Que eu bato em mulher. E aí, passou teu medo de mulher? E aí, passou teu medo de mulher. Obrigada, Liliana. Eu tô te estranhando, hein, Franco? Você tá com medo, cara? Vamos atacar! Eu não tô com medo de nada, Dudu. É que essas garotas já têm namorado, cara. E o Guto e o Daniel são encardidos demais. Elas têm namorado ou você que tá amarrado em alguém? Ô, Dudu, se eu tivesse amarrado em alguém, eu ia tá aqui? Não, cara, eu ia tá por alguma esquina curtindo, né? Então vamos nessa. Elas têm que saber que a gente tá afim. Mas é que elas são cebosas demais, cara. A gente vai quebrar a cara. E daí, Franco? Lembra do que o mestre papagaio falou? Enquanto eu não disser pra uma garota que tá afim de ficar com ela, ela não vai saber. Ah, é? Mas acontece que eu não confio muito no mestre papagaio, não, sabia? Que ele também deu aquela dica. Bom, de cada dez que você vai e pede... Uma sede. É tudo uma grande questão matemática, meu garíssimo, Dudu. E a gente já tentou com umas trinta no colégio. O que a gente levou em troca? Contra vapor. Tá legal. Mas eu vou investir. Tá bom. Tá bom. Eu vou contigo. Vamos nessa. Franco! Ficou tudo? Ih, chegou o jardim da infância. Você é muito velho pra falar isso mesmo, né? Ô, Paulinha, vai circulando, vai. O papo aqui é pra homem. Vai brincar de casinha, tá? Você também não precisa falar assim com ela, né, Dudu? Tá defendendo por quê? A irmã é minha. Preferia não ser. Preferia não ser, tá? Dessa vez você pegou pesado demais, cara. Você vai lá chorar com ela ou vamos em frente? Vamos nessa. E aí, gatinhas? É... O sorvetinho tá bom? É, bom, sabe o que é? Eu e meu amigo Franco, a gente tava olhando e pensando. Será que elas não acompanhariam a gente numa coisinha mais... Mais forte, mais forte. Isso, uma coisinha mais forte, uma bebidinha, né? Bom, depende, né? Vocês trouxeram? É o quê? A... A bebidinha? Não. A mamadeira. Uma chata, uma perua. Isso sim. Só que o Dudu é paciente, me dispensou, Ana Maior. Ah, esquece, essa psicóloga. Também não entendi o que ela é à toa com o Franco, hein? Precisa ser uma coisa assim, séria? Bobagem. Ah, isso só dá problema. Eu não acho, não. Tava muito afim de conhecer o Franco melhor. Tudo igual. O Franco, essa galera toda, só faz o ar. Agora, pode acreditar. Os homens não tão com nada. Nós, mulheres, é que tamo decidindo tudo. Eu sei, não. Os meninos não tão nem aí. Principalmente com as garotas que eles conseguem tudo logo da primeira vez. Pode me chamar de careta. Ó, pode me gozar com o que eu vou te dizer agora. Mas eu sou do tipo antigo. Pra mim, um tem que ser fiel pro outro. Senão, não dá pra confiar. Ah, peraí, Paula. A gente tá afim de se divertir. E quem disse que eu não me divirto assim? Eu não aguento. Marcação, ciúme. Foi por isso que eu terminei com o Guto. Me conta, como é que era você e o Guto? O namoro de vocês assim? Vocês foram até onde, hein? Ah, o Guto. O Guto gostava de namorar em casa. Quando os meus pais saíam, né? Era o máximo. Eu tenho certeza que qualquer lugar que eu fique com o Franco vai ser o máximo. Ele é tímido, mas ele deve ser muito romântico também. Interessante. Interessante. Ele já te beijou? Não. Mas me conta, como é que o Guto beijava? Ele beijava de olho aberto ou de olho fechado? Até onde vocês foram? Ele te dava só selinho? Ai, selinho? Qual tá essa de selinho, né, Paula? Poxa, eu também não vou te contar mais nada. Tá ficando muito xereto. Ah, conta! Conta sim, você é mais joelho que eu. Pode me ensinar. Conta. Você quer que eu conte mesmo? Quero. Você quer que eu conte? Quero. Bom, no dia do aniversário dele, eu dei pra ele. Uma cueca de seda. Roxa. Sensual. E ele? E ele? Ah, ele vira por de casa. Parece que a tema vem em peso. E o teu bad boy tá a mil. Olha só a cara. Eles pensam que são muito descolados. E é filho? Ele não pode fazer o bicho. Ele não pode fazer o bicho. O que ele pode fazer o bicho? O bicho. Olha que figura. Não, provoca. Eu mesma já disse pro Dudu pra não se meter com você. Quer dizer, com eles. Ah, não. Perder essa chance de provocar o Guto. Gente, aquela dali não é a Fafá? Você não disse que ia voltar com ela, Guto? Ela volta. Na hora que eu quiser, cara. Será? Não foi isso que ela disse pra Kátia, não. Ô, Debbie, não provoca não, tá? Fica na tua. Por que você tá sempre defendendo a Fafá ainda, Daniel? Peraí, 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 Daniel. E aí, Kátia? O que foi que ela disse? Anda? Você tinha que me meter no rolo, né, Debbie? E aí, vão falar ou não vão? Você sabe o que ela quis dizer, né? Isso não vai dar certo. Sabe, garota? Você é um manifeta loura e burra. É, mas se ficasse com a boquinha fechada, ia ser um pouquinho melhor, sabia? Agora, vem comigo, vem. Você vai me explicar uma coisinha? Oi, Fran. Sujeira, cara. Eu não tô acreditando. Ô, Paulinha, qual é? Você acha que eu tô afim do teu gato? Vê meu lado. O Guto ia me amassar se não dançasse rápido. Aí, pensei rápido. Rápido demais do meu gosto. Pura coincidência, eu fui a ocupação daquela hora, eu juro. Olha, eu sou ligadona no Guto, só quis fazer ciúme pra ele. Ciúme com a minha paquera? Eu não tô entendendo, não foi você que dispensou o Guto? Ah, Paulinha, quando a gente briga, a gente nunca sabe quem dispensa quem. Você vai aprender tudo isso com o tempo. Depois, foi o simples, inocente, beijo. O beijo que eu tô batalhando há mó tempão pra conseguir. Mas tudo bem. Pode ficar tranquila. A cena foi emocionante, eu fiquei até arrepiada. Um a zero pra você. Oi, Fran. Ah, não. Ah, não. Pelo amor de Deus, não. Você já me pôs numa roubada. Vai embora, vai. Ah, Franco. Eu sei que eu te pôs numa roubada. Peraí, dá um tempo. Foi por isso mesmo que eu venho aqui pra te pedir desculpa. E pra te agradecer. Me salvou daquele panaca do Guto. Olha só. Você não precisa se desculpar. Tá legal. Eu tô com pressa. Eu tenho que ir, tá? Peraí. Ainda tem uma coisinha que eu quero dizer. Tá bom, tá. Tá, fala logo. Bom, eu não sei como foi pra você aquele dia, mas eu adorei a experiência. E adoraria repetir. Vem pra cá, ô panaca. Agora quem vai te fazer um carinho sou eu. Tudo bem? Muito bonito. Vocês querem uma briga, não é? Tudo bem. Mas só se for um contra um, cara. Senão eu acho que vou apostar no time de cara. Tudo bem. Mas tem volta, ô. Vamos lá, pessoal. Mauá. Espera. Eu já tô sabendo de tudo. Você e do Franco. Do beijo, do lei, da praça. Já vieram me contar. Já vieram rir na minha cara também. E agora? Que desculpa que você tem pra me dar? Hein? Fala! Eu juro que eu não queria. O quê? Foi ele que me beijou.